Então aqui ó, esses negócios aqui não vai aparecer, aqui também não, e eu anotei em cima das caixas o que que é a roupa cabide tamanho M e G. Tem algumas coisas da Cecília tamanho P que já não servem mais, principalmente coisa de verão, né? Olha que gracinha, muito bonitinho, né? Bom dia, gurias! Tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal. E eu prometi pra vocês que ia gravar a organização do quartinho da Cecília, né, aqui na Casa Nova, organizando, tirando as coisas das caixas e tudo. Chegou esse dia, né filha? Depois de quase uma semana de mudança, a gente tá conseguindo organizar a maioria das coisas. E aí hoje eu vou organizar o quartinho dela. Não sei se eu vou terminar tudo hoje, porque eu também estou atendendo ela, que está aqui. Inclusive, como vocês podem ver, trouxemos a decoração, trouxemos o arco-íris, o painel, tudo. Vou mostrar pra vocês mais ou menos como que tá o quartinho dela. Coube tudo que a gente precisava trazer, coube aqui no quartinho novo. E a decoração a gente também trouxe, né? Então eu vou mostrar rapidinho como é que ficou e aí a gente começa a organizar. Bom, aqui é a porta, né? Então, logo ao lado da porta ficou a poltrona e a mesinha, né filha? Ficou a poltrona, a mesinha. Falta colocar o puff ainda, mas o tapete também já tá aqui. Falta só colocar o puff. E a gente trouxe a decoração. Atrás tinha um painel, por isso que tem aquele recorte ali na parede, mas como a gente vai colocar papel de parede atrás, não vai aparecer, tá, gente? Então aqui, ó, esses negócios aqui não vai aparecer, aqui também não, nem aqui, porque vai papel de parede atrás. Agora, claro, a gente só colocou a questão do painel e do arco-íris, né? A gente trouxe a mesma decoração lá da outra casa. Aqui tem o berço e a minha princesa que tá brincando aqui no berço, o bercinho dela também já tá pronto, com kit berço, tudo. Faz duas noites já que ela está dormindo aqui, né, princesa? Cuidado! Meu bursinho tá 7 graus aqui hoje, gente, muito frio. Aí aqui tem esse janelão, né, que é até o chão e aqui tem acesso pela janela. Eu ia colocar o berço assim, como era lá na outra casa, mas daí não ia caber a mesinha. Então eu preferi colocar de assim e deixar a mesa. Aqui tem a cômoda dela, né? Então a cômoda também tá cheio de caixas, né, como vocês podem ver. Tá cheio de caixas, eu improvisei a babá eletrônica ali. Já colocamos os quadrinhos dela também. Desse lado aqui ficou o espelho, que ela tem esse espelho de corpo inteiro. E aqui ficou o roupeiro, olha só. Aqui ficou o guarda-roupa. Enorme esse roupeiro, gente, enorme. Ficou aqui atrás da porta. Então, coube tudo, né, que a gente precisou trazer lá da casa. Tá aqui com um brinquedo novo que ela ganhou da vovó. Tava brincando e agora tá o quê? Escalando o berço, né, amor? Então, gente, temos muita roupinha, muita coisa. Mas, graças a Deus, já está tudo meio organizado. Por exemplo, roupas cômoda Cecília tamanho P. Então eu sei que aqui é tudo tamanho P e na cômoda. Então eu já organizei assim pra ficar mais fácil de dividir e colocar as coisas em cada lugar. Inclusive, as roupas P da Cecília, elas estão escapando, né? Ela já tá usando M. Então, aqui, quase todas essas roupas P, elas são, inclusive, de manga curta. Porque a gente usava lá no Espírito Santo. Então ela não vai mais usar. Essas roupas aqui são todas de manga curta. Então eu até vou deixar separadas pra guardar, né? Então isso aqui é tudo manga curta. E aqui também acho que tem umas calças e shortinhos que eu também já vou guardar. Vou colocar na cômoda a partir de M e daí no guarda-roupa as G. Algo assim. Vamos ver como é que vai ficar. E vocês sempre me perguntam, principalmente lá no Instagram. Tami, o que você vai fazer com as roupinhas da Cecília? Você vai doar? Você vai vender? Você vai fazer bazar? A gente tem interesse e tal. Gente, eu pretendo ter mais filhos, né? Então eu guardo tudo da Cecília. Todas as roupinhas dela eu guardo. Então eu não vou vender, eu não vou doar, eu não vou passar pra frente. Porque se eu tiver mais uma menina, já tem todas as roupas do enxoval, né? Então assim, não vou passar pra frente não, tá gente? Eu vou guardar tudo mesmo. 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 Ox Segundo time agora, segundo round, eu não consigo organizar tudo de uma vez só, né, a Cecília demanda da minha atenção, então a gente parou, eu almocei, fiz ela dormir, agora eu voltei. Então vamos continuar, porque ainda tem bastante coisa pra fazer. Eu coloquei tudo dentro dos sacos, como eu mostrei pra vocês que eu tava organizando as coisas dela. Também deixei tudo nos cabides, ó, não tirei as coisas do cabide pra dobrar e tal, porque agora é muito mais fácil de guardar. E eu anotei em cima das caixas o que que é a roupa cabide tamanho M e G, então nove meses é tamanho G, e embaixo tem tamanho M, então já tá tudo separado por tamanho também, o que é ótimo, e aí eu não fico confusa do que que é o que. Então aqui, ó, eu já tiro aqui e já penduro no cabide direto. Tchau, tchau, tchau. Já estamos em outro dia, que é claro que a gente não consegue fazer tudo um dia só. Minha gaveta tá emperrando, inclusive, tenho que pedir pro Bruno dar uma olhada nas corrediças. O que acontece? Já coloquei aqui em ordem. A Cecília tá aqui no berço, tocando o terror, tudo descabelado, que ela acabou de acordar. E aqui eu coloquei, eu tô usando fralda M pra dormir e fralda P durante o dia, então a M tá aqui, que é só pra noite, e aqui fralda durante o dia, inclusive os pacotes tão aqui. Esse pacote acabou. Cadê? Tem outro, aqui, ó. Então esses pacotes de fralda eu vou colocar aqui dentro, ó, que é estoque, então eu vou colocar tudo aqui dentro pra gente ir consumindo as fraldinhas dela. Aqui é a caixa de roupas da cômoda tamanho M, que a Cecília tá usando agora, então é a roupa que eu vou deixar na cômoda de fácil acesso aqui na gaveta. Depois eu tenho que arrancar essas etiquetas, porque tá tudo tamanho RN ainda. E eu acho que eu nem vou colocar mais outras etiquetas, porque ela muda tão rápido de tamanho, aliás, tão rápido mais ou menos, mas a cada três meses ela troca de tamanho. E aí acaba que vai ficando assim, ó, tá? Não fica legal, sabe? Então eu vou passar um pano com água e tal, ou um pano com álcool pra tirar aqui esse adesivo, mas ó, como a fita dele é muito boa, fica feio, ó, fica grudada a fita ali e não fica legal. Então eu acho que eu nem vou colocar outras fitas, porque como geralmente sou eu que organizo, né, eu que guardo tudo, eu já sei onde fica todas as coisas, então acho que eu consigo me organizar. E aqui então eu vou pegar as coisas da Cecília, né, que vieram tudo já em colmeias, ó, então já tá tudo prontinho em colmeias aqui, é só eu guardar na cômoda. Bom, aqui ó, consegui organizar então calças, aqui ainda faltam algumas coisas que a gente tá usando, né, no dia a dia, então calças, aí aqui é manga curta, aqui também é manguinha curta, e aqui é tipo maiô, biquíni, etc. Aí aqui também tá faltando, que a gente tá usando, já pedi pra minha mãe pegar lá embaixo, que é manga longa e macacão. Então aqui são essas coisas que vão ficar. Aí nessa caixa aqui eu tenho roupa de frio da Cecília, tudo de saco, né, tem roupa de frio dela, que ela tá usando meio que por agora também, então já vou colocar nas colmeias as roupas de frio e conto pra tentar organizar. Aqui tava nas colmeias, mas é roupa G, então ela não tá usando G ainda, eu vou deixar pra colocar lá no guarda-roupa, a parte G. Eu achei que a cabena cômoda não vai, então eu vou deixar qualquer coisa, a parte G, pra colocar lá no guarda-roupa. Gente, consegui organizar as gavetas M, então coloquei calça, manga curta, aqui deram três de calças, que aqui eu coloquei só pijaminha, até as cores ficaram meio invertidas, né. É um pouco difícil tentar manter em ordem de cor, mas eu tento. Aí aqui eu coloquei bora e manga longa, macacão, conjunto, aqui conjunto de moletom. Aí aqui eu coloquei aqui, vai ter mais coisa que tá pra lavar e essa caixa bendita tem que tirar, só que ela não sai, tem que tirar a gaveta, porque os caras colocaram a caixa quando a gaveta tava fora da cômoda, então agora não sai a caixa daqui, tem que tirar a gaveta pra tirar a caixa. E eu não sei tirar a gaveta, então tem que pedir pro Bruno. Isso foi que eu consegui organizar hoje, porque ainda tinha algumas coisas aqui, ó, só que isso daqui tá misturado, isso aqui é tamanho G, isso aqui também é tamanho G. Isso é tamanho P, então isso aqui eu tenho que guardar, que ela já não tá mais usando tamanho P. Isso aqui é de cabide, então assim, aos poucos as coisas vão tomando forma, mas ainda falta bastante coisa. Eu achei que eu ia conseguir terminar hoje, mas a Cecília já tá resmungando, então eu vou dar comida pra ela, daqui a pouco é hora de tomar banho. Não vai dar de terminar hoje, paciência. Seguimos e um dia a gente termina. Seguimos na organização do quarto, eu tô organizando as mantinhas e as cobertas, e tem alguém querendo estragar o meu trabalho. Não sei quem é que tá querendo estragar o meu trabalho. Hein, meu Deus, quanta babeira, filha de Deus. Deixa eu pegar aqui, ó, peraí. Nossa, é de babeira, mãe! Ó, vou guardar aqui as mantinhas, cobertores. Bom, estou organizando o guarda-roupa, já consegui colocar quase tudo nos cabides, então aqui é tamanho P e M. Tem algumas coisas da Cecília tamanho P que já não servem mais, principalmente coisa de verão, né? Tipo, deixa eu mostrar pra vocês. Tipo, isso aqui, ó. Isso aqui não serve mais na Cecília. É muito pitoquinho. Então, tem coisas que eu tenho que tirar do guarda-roupa. Mas, no geral, eu organizei as coisas dela, e depois eu vou, né, tirar as coisas que não servem e tal, que tem muito tamanho P que ainda serve. Enfim. Só que a Cecília tem bastante roupa de verão, porque quando eu fiz o enxoval dela, a gente não sabia que ia morar no sul e no frio. Então, isso aqui, ó, é tudo M. E é tudo... É tudo M e tudo peça de verão, né? Claro que tem alguns, tipo esse daqui, ó. Esse daqui eu amo esse vestido. Dá pra usar com manga longa, com meia calça. É um vestidinho, mas, tipo, dá pra usar com bode por baixo, né? Essa jardineira também dá pra usar. Inclusive, o conjunto dela é uma meia calça, ó. O conjunto daquela jardineira é com meia calça. Então, tem algumas coisas que dá pra gente usar, assim, né, que nem essa daqui também. Dá pra usar com meia calça, bode de manga longa embaixo. Dá pra improvisar. Aliás, não é nem improviso, é o próprio conjunto. Escutem. Conjunto da peça. Mas tem outras que não, né? Tem, tipo assim, vestidinhos e tal, que tem algum que nem esses aqui eu comprei na Shein, gente. Olha que gracinha. Gracinha demais da conta. E eu tô torcendo pra que quando for verão ainda sirva, porque Cecília é pequena. Cecília, tipo assim, ela vai fazer oito meses amanhã. E agora que ela tá indo pro M, que geralmente o M já é a partir de três meses. Três a quatro meses já é M. Ela tá indo pra M agora de sete pra oito meses. Então, eu tô na fé de que quando ela estiver ali por dez, onze meses, que vai começar a esquentar, né, setembro, por ali, aí ela vai conseguir usar as roupinhas de verão. E aqui tem algumas de inverno, né, essa aqui, inclusive, até eu comprei recentemente pra ela, que é um vestidinho de frio. E aqui tem algumas blusinhas, mais de friozinho mesmo, que são tamanho M. Então, tô tentando organizar. Aqui são tamanhos maiores, assim, tamanhos, tamanho até, acho que é um, aqui, ó, doze meses, ó, tamanho um aninho. Aqui, ó, mas deixa eu botar bem pertinho. Aqui, ó, doze meses. Então, isso aqui ainda não vai, não tá organizado. E aqui eu coloquei tamanho G. Coloquei aqui os tamanhos G no guarda-roupa, pra que a gente consiga ir eliminando as coisas, né? Aqui eu consegui organizar a questão de meias e meia calça, mas aqui seria a laços, mas os laços dela estão todos dentro desse pote aqui, que, inclusive, ganhei da AXA do Bem e da Zoé, quando a Cecília nasceu, e eu guardo o pote, porque ele é simplesmente maravilhoso. Só tá descolando aqui, ó, tenho aqui só passar uma fitinha. E ele é simplesmente lindíssimo, então os laços dela ficam todos aqui. Aí aqui acaba que, não sei se eu vou continuar usando laços aqui, enfim. E comecei a organizar aqui, e a parte da sapateira ainda não tô organizando nada, porque eu tenho que tirar aquela caixa que tá dentro da cômoda, que eu mostrei pra vocês já. Então, por enquanto, esse é o andamento da carruagem. Gente, estou aqui arrumando a sapateira da Cecília. E alguns calçados não servem mais, outros já estão servindo, outros continuam grandes. Então, eu coloquei aqui os que ela tá usando mais ou menos por agora. Aqui são os que não servem mais, ó, infelizmente. Tá até um pouco amassadinho, porque veio dentro da caixa, né, da mudança. E eles são tão macios que acaba amassando, mas colocando no pé fica direitinho. Só que esse aqui não serve mais, esse sapatinho aqui não serve mais. Então, esses aqui eu vou guardar pro próximo baby, vai que a gente tem outra menina. Esses aqui são os que tá servindo por agora, que Cecília tá usando mais ou menos número 15, 16, por aí. Então, esses aqui são os que estão servindo agora. E ali são os que são tamanho 17, que são um pouquinho maiores. Esse aqui, inclusive, acho que é 16. Olha que gracinha, muito bonitinho, né? A maioria dos calçados da Cecília é tudo Magilu Baby, como vocês podem ver, ó. Magilu, 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 Magilu. Magilu, 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 Magilu. Então, na verdade, dois que ela tem, que não é da Magilu, que é esse daqui. E essa Melissa, que é uma melissinha que ela ganhou da Dinda, gente. Vê se eu aguento isso aqui. Que a Cecília ganhou da Dinda, a feira, minha primeira Melissa. Que coisa linda, né? Tá servindo assim agora, né? Vai começar a usar agora, que ela tá no 15. Então, já tá aqui como primeira opção, inclusive. E aí, então, aqui são os calçados que não servem mais. Aqui são os que são grandes ainda. Aqui também é grande, tá batendo bastante sol aqui no quarto da Cecília. Então, por isso que tem reflexo. Aqui é grande e aqui é grande também. Então, esses vão ficar nessa caixa aqui. E geralmente eu guardo aqui na segunda gaveta, os que são muito grandes. Então, a sapateira da Cecília, por enquanto, ficou assim. Que são os que ela vai usar por agora ou em breve. Bom, gente, vou finalizar o vídeo por aqui. Eu já finalizei o quarto da Cecília, mas eu quero gravar pra vocês, talvez, num vlog. Num vlog não, num tour. Quando o quarto dela estiver pronto e tal. Não em formato de vlog, mas sim em formato de tour. Quando a gente colocar papel de parede, enfim. A gente vai arrumar o quartinho dela, né? Ele só tá montado, ele ainda não tá finalizado. A gente quer colocar papel de parede, decoração, tudo. Fazer direitinho, né? Assim como era lá. Então, quando a gente fizer isso e tiver tudo prontinho. Daí eu posso fazer um tour atualizado do quartinho dela pra vocês. Espero muito que tenham gostado de acompanhar comigo. De organizar comigo o quartinho dela. Então, é isso. Um super beijo. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. E não deixa de se inscrever no canal. Tchau. 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 Tchau.